Na hora deles, chegando o primeiro dia, Pixie Bans na telinha pra vocês! Vambora, GSTV aí! Loud do lado azul, Resga do lado vermelho, a Loud já removendo o Jace. E eu queria trazer um assunto, né, GSTV, porque essa mudança do patch traz muita coisa, porque agora o Pantam já não deve ser mais um Must-Ban, né, um Permaban aí do lado vermelho. Em contrapartida, o G está extremamente poderoso, já vinha forte antes, né, não deve passar com tanta tranquilidade agora, nesse momento. E a Kaisa, que teve uma presença gigantesca, foi não afetada aí por esse patch e deve continuar aparecendo bastante, né? Sem dúvida, pra mim a Kaisa é a principal atiradora, é tranquilamente uma escolha pra você fazer de first pick aqui. Por outro lado, a Loud também já estava gostando de utilizar o Deer, não sei se mudando o jogador, né, que está fazendo a função da selva, eles vão querer continuar utilizando dessa opção. Então, a Rinsga, mesmo com a mudança da selva, né, do Pantam, eles ainda acabam banindo o campeão, reconhecendo que o clear pode ter mudado, mas talvez os gangues permanecem muito fortes, não querem ter que lidar com isso no draft, serem surpreendidos por alguma estratégia do time da Loud, que tem agora a primeira escolha na Fon. E vai fechar em Kaisa mesmo, é uma campeã extremamente sólida, tem aí uma força muito interessante com suportes de iniciação, tanto no começo da partida quanto no meio e final, é uma campeã que está bem completinha aí, talvez a melhor atiradora desse momento do Linfone, a melhor atiradora aqui. Agora, a Leona, a gente já falou tanto de STV como a taxa de vitória da Leona, está gigantesca, está ali, é o 89,5%, a gente está vendo na telinha agora, e isso é uma coisa que não dá para brincar de STV. É, e a gente já pode falar que é o Moro Kaisa aí, né, o Duduz, ele está indo para o seu sexto jogo de Kaisa aqui, das nove partidas totais do time da Loud, ele jogou além da Kaisa uma vez de Aphelios, uma de Senna e uma de Jin, então seis vezes de Kaisa e apenas um para cada uma das outras escolhas, eles estão dando bastante prioridade de fato para essa campeã. A Rel, como a gente já observou também pelo Pet, uma campeã que já estava forte, já estava vindo bem legal, uma iniciadora fantástica, com muita presença no mundo inteiro e continuando aparecendo aqui no nosso CBLOL, ela que chegou a 62% aí nas ligas principais de taxa de vitória, a gente vê o Jin, quando a gente acompanha também os dados do meu kill aqui do nosso CBLOL a cada. O interessante de STV da Rel é que ela apareceu bem, o pessoal reconheceu que ela tinha uma iniciação muito poderosa e que podia fazer uma diferença muito grande como escolha, mas como ela estava sendo pega muito cedo no draft, principalmente ali no 1 e 2 do lado vermelho nas últimas semanas, ela tomava um counter muito fácil, então vinha a Janna, vinha a Thresh que torna a lane dela muito difícil através do esfolar para parar o W da Rel, então tudo isso atrapalhava um pouquinho o desempenho, mas agora ela está contra um campeão, a Leona que não vai conseguir fazer essa parada para cima dela, então conseguiu pegar mais como resposta, talvez a gente pode ver aí uma boa performance da Rel hoje. Concordo, ele já mais preparado para isso, a gente também vê essa opção do mundo, um campeão que até a gente já conseguiu acompanhar dele ser escolhido justamente contra o próprio Deer, fazer essa função talvez de ser um caçador mais resistente, trazer um pouquinho mais de linha de frente, com certeza chama bastante a itemização também de um corta-cura para o time da Loud, enquanto isso eles vão fazendo mais bans, a Loud tira o Azir, enquanto a Renzga vem tirando o Kong e a Zoe, e a Renzga tem também agora a quarta escolha, que a gente tem que começar a ver o solo laners, então a Renzga tem que mostrar alguma coisa que a Loud vai poder counterar. Justiça Menino falando do mundo, acho que é a mesma proposta do Deer, né, a JSTV é farmar bastante, ele consegue fazer isso com tranquilidade através do seu E, fica com a vida baixa na selva, ganha dano bônus nos auto-ataques através do E, e aí limpa com velocidade, e depois se torna o campeão extremamente tanque através da regeneração que ele tem, então bem tranquilo aqui. Aí o time da Renzga para a quarta escolha está mostrando o Renekton, um campeão que está com uma presença bem grande aqui, afinal de contas não é escolhido, eles preferem o NAR, que é um pouquinho mais frágil, tem que tomar cuidado. É, eu já ia observar que seria a primeira escolha do Kiari de Renekton, entretanto do NAR também é, então ele que estava jogando, me lembro, campeões mais carries, assim, ele já jogou de Camille, Gragas de Ace, GP e 7, agora ele traz o NAR, então indo de fato mais para o lado de uma resistência maior, né, de ser um campeão um pouquinho mais santo, de ter também uma grande função da iniciação do time, né, então mudando um pouquinho a cara e a função que o Kiari estava tendo que realizar, e vem a resposta do GP, campeão muito bom para enfrentar o NAR, né, na volta. É, trazem o Genkplank agora, um campeão que vai querer ficar mais de boa na sua fase de rotas, crescendo ali tranquilinho, é normal ficar um pouquinho atrás no farm para o começo, né, GSTV, o Genkplank compensa isso por o extra que ele ganha, e aí completar as jogadas com o ultimate lá na parte de baixo. Orianna é a última escolha por parte da Loud para a rota do meio, e vê o POS aparece nas mãos da Rensga, GSTV, esse campeão, aí bate muito à distância, então consegue fazer uma iniciação, consegue fazer uma... devolver o dano, né, muito bem. É, e na velocidade que o Zirig, né, travou esse campeão, ficou bem evidente para mim que eles já estavam preparadíssimos para encarar essa Orianna, que eles já sabiam mais ou menos que o Tinkedo iria para essa zona de conforto, ou iria para um campeão que não tem um alcance tão longo assim, né, dependendo de si próprio, e eles trazem rapidamente esse Velcroz, que é um range gigante, com bastante dano, e se ele tiver uma linha de frente para travar os alvos adversários, ele consegue causar um dano muito grande, um alcance muito seguro também para ele, então bacana como a Rensga está escolhendo jogar. Nesse jogo, Chef, há um favoritismo para o time da Loud, mas o que a gente estava falando do momento, né, eu vejo a Loud que não conseguiu ainda se fechar tão bem, se travar tão bem na ponta da tabela do nosso CBLOL, né, eles que estão bem pela metade mesmo, um 4-4, e o time da Rensga está lá embaixo, mas é um time que anima, que vai mostrando, que tenta mudar, que tenta melhorar, que tenta evoluir, que se prepara bem para cada adversário, então seria um jogo bem amargo aí para o time da Loud perder agora, Chef. Exato, né, o momento de fechamento de turno, o momento das equipes que estão para baixo tentarem vencer cada vez mais, mas é um adversário complicado, pelo menos de contas a Loud, apesar de estar 50x50 ali como o Jesse V acabou de falar, tem um bom elenco, tem uma boa equipe, mas é aquilo, as duas equipes vêm de mudança, e mudanças sempre são incertas na ponte, então a gente tem que ver de fato o que Melchior e o que Zerig vão trazer de impacto para as suas equipes. Perfeito, perfeito, e até a questão da composição que ambas as equipes estão trazendo, Chef, são um pouco parecidas, né, mais lutas em equipe, buscando essas grandes lutas em grandes objetivos, como é o Dragão e o Barão. Vamos ver se nessa partida quem se organiza melhor para poder fazer isso aí. Perfeito, então, meus amigos, o primeiro jogo do dia já está na telinha para vocês, Loud de um lado, o Rensga do outro, é a abertura de mais um dia do CBLOL 2021, então vamos que vamos, porque está valendo! E o pessoal da Loud mostra a sua torcida 93% contra 7 da Rensga aqui, a Loud dominando na torcida, e aqui já tem a iniciação do Celso. Já foi para cima do Zerig rapidamente, causando bastante dano para cima dessa Leona, o Dudes também já se aproxima e já tira praticamente metade da vida do jogador da equipe da Rensga, não gastaram feitiços, não tinha a menor necessidade, não tinha ali todos os jogadores da Loud para fazer a sentada de cobertura e dar o dano total, então o Zerig deve só voltar para a base, recuperar a vida sem maiores problemas, e vai dar tempo de chegar ainda para ajudar seu companheiro na selva, entretanto, com essa movimentação, a equipe da Loud aproveita e deixa essa sentinela aí que vocês estão observando em território ofensivo da Rensga. Perfeito, e foi isso que eles conseguiram com essa agressividade ali para cima do time da Rensga, empurraram o pessoal para trás, conseguem essa sentinela, e agora, entretanto, o mundo está começando lá no vermelho, mas por eliminação aí o pessoal da Loud vai poder saber onde ele vai estar começando, como é que vai ser a movimentação do jogador aqui pro Strike para esse começo de mapa. Ele começa com o E, é a habilidade que traz mais dano para esse comecinho aqui, chefe, a proposta dos dois caçadores deve ser bem parecida, não vão trazer muitos ganks, vão procurar mais farmar, ficar na frente na curva de ouro e pegar os objetivos neutros. O mundo não está tão popular assim no mundo, nas ligas Major ele foi escolhido quatro vezes, e as quatro vezes foram derrotas, e nas ligas Minors ele foi escolhido um total de onze vezes com um total de três vitórias, sendo uma delas aqui no CBLOL com a Aegis e duas de ligas regionais da Europa. Então, o Brasil como Liga Minor ali de Mundial é a que acaba tendo essa vitória ainda com esse campeão, vamos ver se é a vez do Frost Strike conseguir colocar o nome dele ali nesse hall de vencedores. Perfeito, aqui na rota do topo a gente está vendo que o Ty está lidando bem com a fase de rotas, inclusive ao que tudo indica, ele vai conseguir pegar uma certa pressão ali, porque o Frost Strike pega o seu W no level 2 para poder limpar com mais tranquilidade esses campos múltiplos, com vários bichinhos ali ao mesmo tempo para poder limpar, certo? Aqui o Cels consegue mais uma sentinela, então vai estar sendo visto o Frost Strike na sua movimentação, a chance de um gank vindo do mundo já era pequena, agora vai para zero, chefe. Exato, né? Então uma sentinela no mesmo lugar, exato de onde a outra estava, justamente para ter esse tracking constante do Frost Strike, para saber onde seu adversário vai estar o tempo inteiro, tem que receber um bom dano aqui embaixo, tem que ficar ligado, a troca contra uma Kaiça é sempre difícil, então ainda mais tendo um Arrel do outro lado para fazer esse engage, a Leona não tem mobilidade para sair, mas pode devolver muito desse dano, é um método de tentar parar essa investida, e já vai para cima mais uma vez, tentativa total de fazer o Dudão que pode ser eliminado, o Frost Strike tentou sair, o Zerig acaba não sendo pego, mas mesmo assim vai cair! É for! O segundo, a gente ainda tem chegado no Melkyo, para completar, para cima do Trigo, e consegue também a Loud, é 2x0 no placar, evolução, movimentação, e o abate é duplo para a Loud. E nessa jogada o Zerig foi para frente, buscou a iniciação ali, o Dud já tinha utilizado o seu purificar para sair da situação, e mesmo assim ele continuou indo, não sei se foi uma falta de comunicação entre ele e o Trigo, para ver o que ia fazer naquela situação, mas ficaram ali completamente desvendidos no lance, ficou difícil de sair, depois são 2 abates a favor da Loud, que vai dar mais ritmo, um nas mãos do Dud, e outro nas mãos da Hell, infelizmente para eles não ficou nas mãos da Kaiça, mas ainda assim, está valendo a pena. Pois é, enquanto isso, a troca aqui na Rota do Topo, que é a Aritai, mas parece que vai ter um recuo, voltar para a base, e quando você tem companheiros de time, que estão conseguindo crescer, você com o Oriana na Rota do Meio, que é um campeão que tem o tempo para poder passar, e poder se fortalecer, já se você vê o Jinkedo com o seu Oriana, deve estar rindo demais agora. É, e ele está aproveitando, porque ele coloca toda essa pressão, aqui para cima do Enga, e a gente fala tanto sobre a questão da Oriana, não ter tanta mobilidade, essa runa em Petrogradual que já virou normal para ela, mas gosto sempre de lembrar, ela também reduz a lentidão, e agora o Tai sozinho conseguiu levar a eliminação no Kiara, e vai votar, hein, chefe? Mas vai ter abate também, olha no Frost Strike, o Frost Strike garantiu dele, mas o Tai também garantiu a eliminação, mas o JSTV pode completar, porque é terrível essa situação, para o Kiara na Rota do Topo perder um X1, mas vai lá, JSTV. É, essas trocas realmente não fazem bem, para essa Rota do Topo, mas o que eu queria falar era isso, o tanto que tem de lentidão no time da Renzi, e por conta disso não abre muito espaço para os erros, porque a Leona, se ela não acerta o Ator do Ar, ela dá lentidão, e se ativar o Empto Gradual, o Jinkedo vai praticamente ignorar essa lentidão que ele recebe, a mesma coisa o Mundo com lentidão, o NAR com lentidão, então essas perseguições não vão ser tão efetivas, contra o Jinkedo principalmente, e é dessa maneira que a Renzi vai ter que fazer, iniciar de uma maneira muito decisiva, e conseguir pegar a linha de trás do time da Laude, para ganhar o time. Exato, o Kiari agora teve ali o santo Frost Strike, para cobrir ele, porque senão essa situação no Topo ia ser calamitosa, porque um 1 contra 1, você ser abatido, nível 4 para nível 5, é uma situação terrível, a sorte dele é que o Frost Strike, vinha logo na sequência, e conseguiu fazer aquela jogada ali, cobrando o abate em cima do seu companheiro. É chefe, mas o Kiari ele tentou inventar, fazendo aquele pulo indo para cima do Tai, acabou sendo abatido, mas ainda assim, falando sobre aquela jogada, a partir do momento que o Frost Strike abateu ali, o Tai, ele poderia ter terminado de empurrar a onda de Minions, uma onda gigantesca ali, que chegaria para baixo da torre do Tai, ele perderia um pouquinho mais de farm, e em compensação, o Kiari gastou o seu TP, para voltar para a rota, pegar 2 de farm, sabe, então ele poderia estar com essa vantagem agora, para talvez fazer uma jogada nesse dragão, que a gente está vendo nesse momento, trazer o Mega dar alguma coisa assim, mas, novas contas, gastou o TP, fica difícil. Mas está aí, dragão então executado, o primeiro dragão do jogo, fica para a equipe da Loud, até agora, 3 abates, 1 no topo, 2 na rota inferior, e também um dragão para a equipe da Loud, que vai começando a escalar, usando pequenas vantagens adquiridas, olha o combo, mas também utilizou o ultimate dele lá atrás do dinqueiro, e acabou com a brincadeira do Enga. É para você ver o dano, que o Valkos pode trazer em uma situação ali, se a Oriana estivesse um pouquinho fora do range da ultimate, tomaria um dano gigantesco, não ia conseguir cancelar ali o Enga nessa situação, aqui parece que o Enxerga é para cima, buscou. Já tirou o flash do trigo, automaticamente também devolve o Zerig por ali, fazendo aquele combo completo, mas o Celso tem bastante defesa, por enquanto não tem muita vida crescendo causada, para cima da Rensga, mas a Rensga devolve muito para cima do Celso. É o complicado da Rhael, às vezes é isso, né, Shepp? Ela entra, tem uma iniciação tão poderosa que a gente fala tanto, mas se dá errado e ela precisa sair, não sai de jeito nenhum. Fica muito lenta quando desmonta o cavalo ali, então tem que tomar cuidado, tem que ser certeira na iniciação, você não pode pagar o preço. Aqui em final das contas ela estava mais existente, conseguiu aguentar, a gente viu também o Frost Strike roubando, o bônus do azul lá em cima, se não me engano, conseguiu roubar, e aí traz uma pequena vitória para o time da Rensga. E lá na rota inferior, uma pequena vitória também que tem que se destacar para a equipe da Loud, é o Dudes, porque ele está conseguindo farmar muito bem, bem à frente do Trigo, 63 a 54 agora, ele vai voltando para a base, já teve o reset também agora do Trigo, que vai retornar, então o Dudes tem até uma consistência de farm boa ao longo dos jogos, e ele está conseguindo, mesmo sem os abates, que ele não acabou ficando na mão dele naquela rota inferior, ainda se manter à frente. E agora nessa situação aqui, a gente tem o Arauto aparecendo na partida, e quem está mandando na teoria, nesse começo de partida, é a Loud, no entanto, é o GP que está aqui em cima, não sei se é tão interessante para eles, trazer atenção, trazer uma jogada aqui para cima, nesse momento do Gangplank, então pode ser que eles não deem tanta atenção para esse Arauto nesse momento, até talvez por isso aí, que o Cels não se movimentou aqui para cima até agora. Tá, e pode ser alvejado duplamente pela equipe da Rensga, que já vai tentar o recuo para a torre, lembrando que ele vai ter a laranja, caso seja pego por ali, no atordoamento de Mega NAR, mas está longe ainda do Kiari, então ele consegue recuar tranquilamente, o Frostyck estava bem longe na lane, ele vai só retirar aquela sentinela de uma detectora da equipe da Loud. E aqui parece que o time da Loud está se movimentando sim, lá para o objetivo, pelo que indica, eles vão querer lutar, tem o ultimate do GP disponível, que é uma grande ferramenta para esse momento, o Frostyck estava fazendo o objetivo, mas vê toda a movimentação e desiste, então o Trigo vai estar empurrando lá a parte de baixo, pode conseguir algumas barricadas. Pois é, o Trigo está sozinho, 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 o Zerig está até descendo agora, depois de fazer aquela cobertura pelo meio, também vai descer o Dudes e o Cells, eles deixam sozinho, por lá por cima, o Melchior, para fazer aquela execução, eles já conseguiram fazer com que o Kiari e o Frostyck recuasse, então para eles, não foi tanto prejuízo assim, eles acabam conseguindo ali, fazer esse Arauto sem maiores problemas, o ponto é que eles dão um pouco de recurso para o Trigo lá embaixo. E até o momento aqui o Melchior está um pouquinho na frente no farm, um pouquinho não, está uma quantidade interessante de farm na frente, já pegou os dois objetivos neutros, é o Udyra, a gente sabe como é que ele pode ser chato numa partida, ficar causando durante uma grande luta, stun no um, stun no outro, fica ali tancando, traz um bom dano também com a Fenix, então, um momento bem interessante para o caçador da Laude, que veio da Academy, está tendo uma boa performance até o momento aqui, agora, são duas barricadas que foram conseguidas pela Rensga lá embaixo, chefei isso, dá um gold interessante, traz as mãos do Trigo, vamos ver o próximo dragão, um minuto e vinte, como é que vai ser a situação. Froststrike tentou invadir para roubar alguma coisa da Laude, não tinha nada, ficou triste ali, deu uma machadada na Kuamnia, nada, deu uma machadada no vermelho, nada, vai ter que voltar por ali, enquanto que a equipe da Laude também fez um reset parcial, o Celso foi embora, então é pouquíssimo provável que o Melchior entre nessa rota, pelo menos por enquanto, enquanto que agora, a equipe da Rensga parece que vai fazer o seu recuo também por ali, e o Enga vai ficar com bônus azul. Fica com bônus azul o Enga, isso faz uma boa diferença, chefe, porque ele não estava tendo a mais fácil das vidas aqui na rota do meio, e agora ele consegue empurrar com o W, com tranquilidade, e vai poder sair com mais tranquilidade também para o mapa, então, esse domínio aqui do rio para o dragão, que está vindo em 30 segundos, pode ser interessantíssimo, o dano que um Vel'Kos traz da Fog, pode ser gigantesco, ainda mais com a iniciação de uma Leona, então, tem que ter cuidado com o meu Kioto, com a iniciação. Zirig veio para o combo, utilizou o flash para cima do meio Kioto, mas já gastou ele, vai se distanciando, esquiva bem da labareda do Jinkedo, ele não recebe o atordoamento, e por isso ele consegue se distanciar, o Céus agora se aproxima, o teammate já força também, eu ganho o flash no Frost Strike, é um festival de feitiços, o teammate atrás do meio Kioto, mas ele permanece de pé. E mesmo sem esses abates aqui agora, a Rensga tem que garantir esse objetivo, porque apesar de eles não terem conseguido esse abate, é o suficiente para tirar o deer do mapa, a Uriana está sem flash também, então é só começar e fazer esse objetivo aqui, vamos ver se a Rensga se movimenta para essa situação, tem uma sentinela mostrando, parece que eles querem o Céus. O Céus está sendo visto, está machucando a sentinela, enquanto que a equipe da Loud sofreu bastante dano, e teve que dar aquele reset, a Rensga aproveita o seu momento de mapa, agora para puxar esse dragão, vamos ver se eles vão até o final, eles tem noção que a Loud está visualizando a jogada, fica naquele vai e não vai, o dragão reseta, e eu acho que deve ficar por aí, porque agora a Loud está toda inteira para lutar. Enrolaram, enrolaram o tempo demais, mas o Uriana estava com 50 de vida, ele tinha que voltar, mesmo que ele utilizasse ali o Smite na selva, e a Inicição... Agora o Céus, teleportar na parte inferior, mas já morre o Trigo, não deu nem para clicar, chega na rápida agora do Kiari, porém tem uma jogadora menos da equipe da Rensga, a Loud está sozinha, isolada com o Céus, ele acaba sendo sacrificado, é um abate para cada lado, e a Rensga agora puxa esse dragão, qual a decisão da Loud? Vai lutar? Vai deixar para lá? Vai deixar o GP empurrar aquela rota? É tranquilo para eles fazer isso, estão sacrificando um dragão, ficou um por um nos abates, a gente viu como a Iniciação do Céus foi poderosíssima, não deu nem tempo do Trigo utilizar o Ultimate para tentar desviar, esse é o poder do combo da Rell, que traz o W junto com o Ultimate, então dá um controle de grupo ali prévio, para poder chegar aqui o GP conseguiu um bom ouro, aqui na parte de cima, já são quase 20 de farm de vantagem para o GP, além das barricadas, então o GP está escalando muito bem, e aqui a gente está vendo mais uma vez a entrada do Céus, a primeira chance nenhuma da Zaya nessa jogada. Pois é, né, imóvel, e depois quem ficou imóvel foi o Céus, a gente sabe, e a Rell depois que sai da montaria vira ali uma batata, fica plantado no chão e apanha bastante, acabou sendo eliminado, ficou o dragão, um abate para cada lado, e barricadas para o Ty. O Ty já estava conseguindo se desenvolver bem naquela rota do topo, esquivou de um bom gank, está farmando melhor, a equipe Aloud não vai se comprometer em jogadas que eles não tenham 100% de certeza, e o dragão de stack, montanha. O dragão da montanha não é dos melhores, não contribui muito para ambas as composições, mas ainda assim, claro, é um bônus interessante de se ter. Aqui agora o GP vai estar empurrando a rota de baixo, eles fizeram essa inversão, e o Kyo já está no cover do Celso e do Dudes aqui para essa jogada também, eles vão conseguir utilizar o Aralto aqui, pode ser que seja a torre. Vai ser a torre, a cabeçada é a torre, tem duas barricadas, essa torre vai cair tranquilamente, é só ele armar para encaixar, o Trigo sozinho vai poder defender, e está aí, só a cabeçada já é o suficiente, e a torre vem para o chão, é a primeira do jogo, fica a favor da equipe Aloud, o Zirig, Tycoflash X-Tech, ele já utiliza, tenta fazer o combo, de enqueda de novo, passinho para o lado, mais para perto, ainda tem passinho de proteção, raio desintegrador de formas de vida, e foi para o saco de enquedo. Sem flash o enquedo, sem flash a Oriana, fica difícil mesmo de sair de uma jogada dessas, mas aqui, Chaep, foi muito interessante essa movimentação da Aloud para partir em cima do mapa, porque eles conseguem liberar a torre do topo, e como tinha acabado de ser feito o dragão, eles já ficam mais espaço também no próximo Aralto, então é muito interessante o que o time da Aloud está buscando aqui, o Kiari vai empurrar a rota, parece que quer alguma coisa, vai dar um daninho. daninho? Daninho, que sapatada, meu amigo, o Tai deu uma bordoada ali para cima do Kiari, meu Kiari também já apareceu na rota inferior, pode tentar armar uma jogada, ele não tem o flash disponível, então não pode fazer muita coisa, até tem o Turbo Tank, porém o Kimio Tank, mas não quis ir para cima. Isso, agora o Aralto, prestes a nascer, Chaep, é o próximo grande objetivo do mapa, a Aloud já está bem setada para a parte de baixo do mapa aqui, para conseguir botar o GP, que está conseguindo pressão para cima do Nara, está conseguindo limpar a onda de Minions com tranquilidade, mas ainda precisa do seu nível 13, para se tornar aquela máquina, que a gente sabe que o GP se torna para o final da partida, então aqui, o Jinquia e o Celso já vão fazendo um domínio do Hilton, limpando Sentinelas, buscando esse controle, parece que o grande objetivo é na parte de cima do mapa, para eles mesmos. Pois é, aquela torre tirando o topo já foi embora, a equipe da Aloud já conseguiu esse espaço, Dudes agora assume essa rota do meio, causa um dano razoável em cima do Inga, mas tem que lembrar sempre do dano verdadeiro, que causa um Vel'Coz, então você não pode vacilar, se você acabar recebendo os stacks ali do campeão, você pode explodir em segundos, assim como explodiu o Jinqueda. Perfeito, aqui agora, a decisão, já estevei, até quero que você venha para cá, porque a Aloud tomou a decisão de colocar a Oriana na parte de cima do mapa, lá na rota do topo, e fazer o famoso 1-3-1, mas a Oriana geralmente não encaixa nessa situação, né? É, e eles estão aproveitando, na verdade, talvez para esse próximo objetivo, estão querendo se setar um pouco dessa maneira, né, para o Aralto, e eu destaco que esses objetivos agora são muito importantes, porque por mais que a Renzig seja atrás em ouro, é uma desvantagem até que razoável, sim, para este momento, durante uma luta, o que vai contar são os itens, é a visão, é o posicionamento, é o que eles vão acertar, quem vai acertar mais, então, essa vantagem de ouro não vai sozinha resolver o jogo a favor do time da Aloud, percebe como eles avançam agora as duas rotas ao mesmo tempo, para forçar o time da Renzig a não sair das rotas, se eles conseguirem fazer o objetivo, a Renzig aparece com o caçador aqui embaixo, então talvez a Renzig vai querer focar de fato nos dragões, mas ainda acho que é assim, o momento deles sentarem, se preparar e lutar, porque pode funcionar essa composição deles, é muito daninhária, vindo do Vel'Koz, eles têm bastante controle de grupo, a Zaya também está conseguindo crescer agora, então eles ainda têm que tentar alguma coisa, vamos ver se eles esperam de fato o Spike do atirador, para começar a tentar aparecer no jogo. Perfeito meus amigos, e daqui a 40 segundos, tem dragão mais uma vez em jogo, e aí quem quer que faça, vai começar a arrumar em direção a essa alma, porque ambas as equipes tem um dragão executado até agora, e a gente sabe que depois daquele Aralto indo para o chão, tanto Renzig quanto o Aloud, vão ficar com suas atenções totais, focadas nessa parte de baixo, mas olha como a Renzig já preparou o terreno, já tem duas sentinelas atrás, no território da equipe de Aloud, sentinelas recuadas, esperando o posicionamento da equipe de Aloud, não tem teleporte o Kiari, o Kiari não tem TP, e o Tai já está no bot, então a situação para a equipe da Renzig, por enquanto é desfavorável, eles precisam tomar cuidado, porque por enquanto não dá para iniciar. É, apesar das sentinelas da Renzig aqui, quem tem o ritmo de jogo, para vir para esse objetivo é a Aloud completamente, né, o GP tinha a opção de utilizar o seu ultimate, para poder defender a torre da rota inferior, mas acho que ele preferiu guardar, para uma possível luta aqui, é mais um objetivo, nas mãos da Aloud, porque a impressão que me está dando, é que a Aloud está caminhando, pelo mapa, está pegando o que eles querem, e a Renzig está meio que só tentando responder, a essas jogadas, tentando fazer o crossmap, alguma coisa do tipo, para poder descontar um pouco, perder menos nessas situações, mas eu não estou vendo a Renzig sendo proativa, nas jogadas. É aquilo, né, a equipe da Aloud realmente está dominando um pouco mais, talvez tenha um pouco mais de facilidade também, ali, de conseguir fazer essas entradas e saídas, né, engage e desengage para a equipe da Aloud, tem o Orianna para parar e acelerar, é difícil entrar em cima de um GP, ele vai ter a laranja para sair, o G, corre mais do que o Zimbolt, vai ter invisibilidade da Kaisa, para ela tentar fazer aquele desengage, se deslocar, a Rell é um alvo mais fácil, a Renzig tem até uma iniciação relativamente fácil, uma boa distância, entretanto, a Aloud tem maneiras de sair, e arriscar tudo, num momento onde você já está atrás do mapa, não sei se vai ser o melhor ponto positivo para a Renzig tentar agora. É, e apesar do Cell ser, né, um campeão um pouco mais tanque, a Rell busca isso através do pós-choque, tem escudo, mas, com a iniciação de uma Leona, com o follow-up vindo do Engels, e o Vel'Koz, ele é desintegrado sem problema algum, ali a gente viu até que o Kiara estava na beirada da rota do meio, com o Meganar quase estacado, uma situação boa para ir para cima, mesmo assim, e a Renzig não fez iniciação, talvez ele por medo do Enga não estar tão próximo ainda. Então, mesma coisa, o jogo vai sendo um pouco mais lento, a Aloud está com o GP crescendo, tem a Kai'Sa, que faz um estrago gigantesco mais para frente, também o Di está ficando muito tanque, então, por enquanto, a situação está mais interessante para o time da Aloud. Aquilo, a Aloud gosta do tempo passar, e para o tempo passar com eles na frente, é mais lindo ainda, e você precisa de tempo para essa Kai'Sa, tempo para a Oriana, tempo para o Tai crescer com o GP, então, eles estão conseguindo segurar esse jogo, crescer com a passagem do tempo, e ficar cada vez mais poderosos, a Renzig, como você falou, está meio numa resposta de crossmap, perdeu a torre do topo, eles levam a torre do bot, depois eles perdem a torre do bot, levam a torre do topo, vão igualando parcialmente esse mapa, o meio, ainda fica ali em pé dos dois lados, porque é onde existe mais passagem dos dois jogadores, o tempo inteiro, que aí ficam fixos, praticamente, só tiram dois suporte, já os objetivos neutros, são ali quase monopolizados pela equipe de Aloud, perderam até agora só um dragão, porque os dois heraldos, e dois dragões até agora, eles anotaram. E eles têm a possibilidade de utilizar, que a Oriana vai ser iniciada, Entrou de novo o Tinquedo, rápido no Flash, o Zirig não conseguiu ser rápido o suficiente, com o máximo da Leona, enquanto que o Trigo, o Saladinho, é o circo de Soled na cidade, o Dudão conseguiu aquele abate, mas agora ficou muito disposto, chegado no Céus, vai ser pego e neutralizado. É que uma ótima jogada, um abate para cima da Zaya, no final das contas, o Dudz também é abatido, mas deve dar o espaço necessário, para eles conseguirem esse começo aqui, a torre quase, cai na sessão, entrou o Céus, puxando todo mundo, olha que sensacional! A Laude faz uma jogada de pintura, incrível para cima da Rensga, entrada do Céus, puxou o time inteiro, torre no chão, Rensga no chão, e conquista da Laude! Que grande objetivo, que grande iniciação aqui, a gente vem falando, como a Real pode fazer a diferença, ainda mais com o follow-up, do Dinkedo, que linda jogada aí, resulta muitos abates, e uma torre, mais espaço para a Laude, eles já estão, 4, 5 mil de ouro na frente, é uma situação perfeita, para eles aqui, Chepe! Que coisa maravilhosa! Confira comigo no replay, quando der, porque meu amigo, que jogadaça da equipe da Laude! Entrada do Céus, puxou todo mundo, combo do Dinkedo, vem aquela explosão do barril, também com o Tai, e GSTV, olha, a gente não via um umbo-combo, claro e preciso, mas a Laude mostrou para a gente, um maravilhoso. É, os dois times tem uma composição desse tipo, e a Laude acabou puxando o gatilho primeiro, se contrário ao caminho, agora vai a Rinsga, Chepe! Entrada agora no rato do meio, se o Céus iniciou na outra, nessa, ele foi iniciado, quer comentar, GSTV? Vamos lá, é, o que eu, a maneira de vencer esse jogo, é iniciar primeiro, é setar melhor, e é de fato iniciar a sua luta, porque os dois times, tem forças neste momento, iniciação, bastante daninhária, a Rinsga, diversas vezes, faz jogos lentos assim, fica só tentando sair, do alcance do time inimigo, e não perder o jogo, nesse jogo, se eles tentarem isso, a Laude vai iniciar, e vai cobrá-los, agora eles estão chamando a Laude para o barão, a Laude tem os tempos checar, Gashé! Olha o Zirig, na backline, passou, tá sendo visto, o Kiari faz a entrada, pra cima, direto do Jinkedo, o menino nem clicou, porém, bate pra cada lado, meu querido vai ser eliminado, já cai também por ali, o Ziriga, bate-se igualados, por enquanto, são dois pra cada lado, mas a equipe, a Laude quer continuar lutando, o Tali tem pouquíssima vida, nesse momento tem que recuar, porque ainda não chegou o Céus, ele tinha morrido anteriormente, então por enquanto, são três contra dois, mas o Dudão, bota respeito na casa, e de novo, chama sozinho, na batalha da Nekaris, e soldados, The Boy, e pra cima da Rensga, e agora, nesse finalzinho, de toda essa jogada, o time da Rensga, se separou um pouquinho, tinha os dois carregadores, que deviam estar jogando, sempre juntos, colados, pra poder devolver o dano, caso o Dudz, tentasse uma agressão, pra cima, no final das contas, eles se separam, o Dudz enxerga muito bem a janela, e busca esse abate, pra cima do Trigo, que vai dar mais espaço, aqui agora, sem contar, o time da Laude conseguiu parar, a agressão, o time da Rensga, pra cima desse barão, Chepe, interessantíssimo, aqui a movimentação, que eles conseguiram, colocam eles de novo, numa posição confortável, pra partida, aqui eles podem ir, pro objetivo também, logo em seguida, pra tentar fazer um bait, ou até fazer o objetivo também. Olha, o Gruntar gosta de falar, quando alguém sai com pouca vida, que o cara saiu passando a mão do Trigo, que tá passando a mão no Trigo, mas a mão tá fechada, meu amigo, e dando uns cacete, pra cima do Trigo, porque é a segunda vez, ele vai pra cima, e tranquilamente, consegue esse abate, num um contra um, por ali, então a equipe da Laude, vai conseguindo contar, com o seu atirador, nos momentos que eles precisam. Perfeito, e que agora, mais uma vez, o time da Laude, tá com o domínio da rota do meio, tá com o domínio de ritmo, domínio de ritmo, domínio de ritmo, pra essa, pra esse meio de partida aqui, Chepe, eles podem escolher, pra onde eles vão movimentar, a sua visão, o Céus, pode fazer iniciação também, de novo, pra cima do Trigo, que tá sem o seu flash, a gente já viu como, não é tão simples, de utilizar o ultimate, da Zaya, pra poder desviar, aí, de uma iniciação, vindo da Hell, então, eu quero ver o que eles vão buscar, como é que vai ser, o setup de visão. Aí agora, mais uma vez, as duas equipes, frente a frente, o Céus tá sendo visto, uma boa sentida da equipe da Renz, agora, o Céus vai tentar fazer, aquela retirada, sinaliza que o Zirig, tá ali atrás, da parede, o meu kill pode fazer, aquela entrada, mas que vai o Zirig, o Zirig tentou ir, mas era um bait, Zirig! Tentou beitar, e foi beitado, tentou barotar, mas foi barotado, a Laude agora pressiona, pela roda no meio, neutralização, pra cima do Enga, caiu o primeiro, caiu o segundo, vai cair o terceiro, a Renz, vai sendo, o, liderada! E começa, com uma jogada estranha, do Zirig, mas que eu, chefe, eu acho que ela era super válida, se tivesse todo mundo, bem posicionado, e na mesma página ali, porque, a Real poderia ter sido iniciada, e estourada, de uma vez só, nessa jogada, conseguindo aí, uma vantagem de números, pra uma luta, pra Renz, e era a melhor chance que eles tinham, tem que ir pra cima mesmo, só que, faltou a sinergia aqui agora, resulta num barão, pra Laude, e provavelmente é partida, é jogo aí, pro time da Laude. Aí, a Laude pra crescer ainda mais, pra garantir o que eles precisavam, pra atropelar o jogo, vem pra um barão, aos 24 pra 25 minutos, aumenta a vantagem de ouro, de maneira gigantesca, na partida, e agora, com esse barão, é voltar, capitalizar, e atropelar, até a base da Renz. Isso vai ser muito tranquilo, de se fazer, o GP já tá num ponto, muito, ele tá muito forte na partida, tá com dois itens, lá com o escudo, e a Infinity Edge na mão, então, isso faz uma diferença gigantesca, pra ele poder empurrar a rota lateral, se quiser, ele pode se juntar com a sua equipe também, impedir o time da Renz de ir pra cima, com os barris, ele consegue fazer isso com tranquilidade, o controle de zona que o GP traz, é muito grande, por todo esse dano que ele traz, através dos barris, aqui agora, o time da Laude já tá empurrando o meio, o GP tá lá embaixo, pode contribuir com o TP pra jogar. Aí, fazendo aquela empurrada, a equipe da Renz também tenta empurrar, o máximo possível, a equipe da Laude pra trás, mas eles esqueceram do meio, esqueceram do meio, não tem ninguém lá, aí, esqueceram de mim, versão League of Legends, deixaram a base livre, e o Wing ali sozinho, coitado, era o Macaulay Culkin tentando segurar, a equipe da Laude que entra, mas dessa vez não tem armadilha não, e cai tudo, cai o Inibidor, e temos o Super Minos em jogo. Tentaram fazer uma marotice ali, se esconder numa moita, pra fazer uma jogada, é o tipo de jogada que você tem que fazer, pra essa situação mesmo, não tem jeito, o Inibidor já tinha o seu destino selado, eu gostei, que a Renz já tentou, tomar uma atitude pra essa situação, mas, é coisa que eles não fizeram muito, pelo jogo todo, a gente vê o dano do GP, ele tirou metade da vida, e uma Leona, pra essa jogada aqui agora, chegando a onda de Minions da rota do meio, chefe, a Laude vai conseguir levar com tranquilidade, essa rota do topo também. Se eu tô com a Leona, e eu levo um dano desse, em uma habilidade do GP, eu acho que eu choro, muito, em posição fetal, porque meu amigo, que pólvora que tem nesse barril do GP, é fósforo branco, pra causar esse dano inteiro, porque, que pancada, já tá conseguindo causar, em cima da equipe da Renzga, Super Minion, já vem chegando pela rota do meio, tem muito tempo de bônus de barão ainda, 1 minuto e 7, e aí a Laude vai crachar agora, essa rota do topo, com essa onda de Minions que vem chegando, a Renzga tem que se preocupar, com essa pressão máxima por ali, não tem recursos pra lutar, ainda tem Super Minion chegando na torre de Nexus, não tem o que eles possam fazer, essa torre vai pro chão, ele só vem observando por enquanto, tentou, olha o Zirik, faz aquela iniciação, o Kiara vai na linha de frente, não consegue castar o seu ultimate, e acaba virando um alvo fácil, perde bastante vida, a equipe da Laude não gastou, praticamente tem um recurso até agora, ainda continua na pressão, enquanto isso, olha a onda de Super Minions pelo meio, a Renzga vai tentando segurar o seu 10, e Rividor por aqui por cima, mas tem que se ligar no resto da base, ali tem que mandar o Trigo pra defender a rota do meio, e é essa janela, e a Laude precisava, e eu achei muito interessante, porque a Laude, ela colocou dois jogadores na rota do meio, bem avançados, ali, quando o time da Renzga tava tentando limpar os Minions, pra não deixar eles conseguirem qualquer espaço possível aqui, tem que defender o Celso também pra sair, a gente sabe como ele é lento, aqui o Kiara tentou alguma coisa, mas não vai conseguir nada, tinha uma proteção ainda do Jinqueda, acelerando a movimentação dos céus, ele volta pra montaria agora, então sem maiores problemas, a Laude aproveita muito bem o seu Barão, um Power Play de 3 mil, Power Play que é essa jogada de ganho de ouro, a partir do momento que você executa o bônus do Barão, então 3 mil de ouro ali de Power Play, derrubaram inibidores da rota do meio, e da rota do topo, deixam a base da Renzga exposta, e a Renzga agora com o prêmio de Consolação, vem pro Dragão da Montanha. Bem, muito bem jogado aqui pela Renzga, consegue tirar essa alma das mãos da Laude, é claro que a partida já tá com o seu destino praticamente definido, é muito difícil da Renzga voltar de uma situação dessas, ainda mais com todo o scaling que tem o time da Laude, mas ainda assim, tirar esse Dragão foi a jogada correta pra situação. E agora a equipe da Laude vem pra última rota ainda de pé, a rota é inferior e pra Renzga não vale a pena lutar, não tem porquê lutar, é só deixar cair, essa torre T2 vem pro chão, a T3 é outra história, eles vão ter que se defender aí, mas quem não vai ter defesa são eles, porque o ataque supera! Vai tentar fazer aceitado agora no Celso, por enquanto não tem eliminação, é o próprio Celso que acaba sendo eliminado, Ah, o Kiara na linha de frente, ele vai segurar a equipe da Laude, mas ele acaba não conseguindo encaixar de novo o seu ultimate, e a equipe da Renzga se segura, o combo foi muito bom de novo, porém, o golpe não funciona duas vezes com a Renzga? E é aquela coisa também, chefe, faltou um pouquinho de paciência, o time da Laude, as duas rotas, a do meio e a do topo, com o superminus, você tem que esperar chegar a onda, a onda de Minus, colocar a pressão na base adversária, pra daí sim, você colocar o time adversário numa situação de dúvida, de não saber o que fazer pra responder de forma adequada a jogada ali, a iniciação foi boa na teoria, pegou o Trigo, quase conseguiu o abate, mas acho que o momento dessa iniciação, não foi o melhor de todos aí, dá um pouquinho mais de ar, um pouquinho de tempo aí, pra Renzga se situar na partida. O Trigo tem quatro elementos, pra sair de engages, ele tem um flash, e curar, pra curar e aumentar a velocidade, ele vai ter o seu ultimate, e ele ainda tem o Vendaval, então pegar o Trigo, realmente é uma situação complicada. É muito difícil de pegar uma Zaya, na teoria, né? Mas esse é o grande ponto, que eu gosto de reforçar sobre a Real Shep, porque ela tem o W, que é uma habilidade extremamente telegrafada, fácil de ver vindo, é tranquilinho de desviar, um flash, qualquer jogador consegue. Só que quando ela coube esse W, junto com o ultimate, é muito difícil, porque você consegue jogar no meio da animação, o W, você já toma um controle de grupo, começa a ser puxado, pra dentro do W, então acho que esse é um dos pontos, que até jogadores, com os reflexos mais em dia, tem dificuldade de lidar com essa KB, é uma das grandes forças que a Real traz aqui, pro competitivo, mas agora voltando pra partida, Shep, tem uma situação, aí tá vindo teleportar ele na rota do meio, pra ver se consegue um pouquinho mais de espaço. Pois é, a ideia da Rensga, é tentar o tempo inteiro agora, pegar a Laude nesse contrapé. A Laude vai tentar algumas iniciações já win, eles tem o Kiari, eles tem o Frost Strike, dois campeões de muita linha de frente, pode dar essa segurada, tem que aproveitar agora o Mega Nar, mas olha de novo o CELS, e agora não teve reflexo, não teve feitiço, não teve item, foi passe direto pro Wenga, que foi eliminado, voltou pro Mininar, e agora vai voltar pra sua origem, vai pra morte, agora também pra ali o Wenga, são dois abates confirmados, a equipe da Laude vai triunfando pela rota no meio. Eles vão buscar esse inibidor, depois logo em seguida, tranquilinho pra levar essas duas tores, é difícil demais, o time da Rensga conseguir responder, são cinco jogadores vivos ainda, no time da Laude, dois foram abatidos, o time da Rensga aqui, é só empurrar e finalizar a partida. Pra tentar fechar o jogo agora, sair do 50-50, a Laude quer ficar positiva, mais uma vez no CBLON, perseguição pra cima do Trigo, ele vai ser exposto, o time do Ultimate, ainda assim é meio sufocado, acaba sendo eliminado, sobrou a cima de Frost Strike, mas ele precisa do abate, vai demorar pra cair, mas a torre não, é rapidinha, uma torre já cai, a segunda vai na sequência, Nexus exposto, e a Laude vem ficar positiva, vem pra garantir a vitória no CBLON! Eles ainda dão uma enroladinha no final, mas conseguem sair com essa vitória, o time da Laude fica positivo mais uma vez, como você bem disse, isso dá um ar mais uma vez aí, pro time da Laude, que sai com uma vitória aí no sábado, vamos ver amanhã, como é que eles vão desempenhar, mas foi uma partida que eles foram colocando ritmo, eles foram fazendo os objetivos, foram buscando as jogadas, e a Rensga sempre chegando atrasada, acho que esse é o grande ponto, que a Rensga tem que observar, pro dia de amanhã, é chegar mais rápido pra jogada, chegar com controle maior, pra poder aí responder a altura, uma coisa que o adversário for tentar fazer, Chefe. Exatamente, em nenhum momento da partida, acredito que a Laude foi ameaçada pela Rensga, já começou muito bem, abrindo o placar duplamente na rota inferior, depois foi pelo topo, melhor do que eu falar, vamos conferir de novo, melhores momentos pra vocês. É, a Laude fecha o primeiro turno, positiva, mais pelo placar mesmo, porque acredito que, contando todo o desempenho deles aqui, não tão exatamente, da forma onde eles queriam, acho que o time, ele conseguiu se organizar bem hoje, pode ser um pouco reflexo da chegada do Melchior, pode ser um pouco, claro, a mudança de toda a comunicação, não só pelo individual do jogador, pode ser também o time da Rensga, que eu já venho apontando em alguns jogos deles, muitas vezes eles só não querem perder, e eles não agem tanto pra tentar vencer o jogo, mas só em dificultar a partida pro time adversário, e isso não faz você vencer jogos, já tá confirmado pelas vitórias que o time da Rensga tem, que você atrasar, você só ficar colocando a sentinela, nunca trocar visão, nunca jogar de uma maneira agressiva, isso não vai fazer você conseguir ganhar uma partida, e aos poucos a Laude encontrou o caminho pra quebrar essas defesas da Rensga na ponta. É, na teoria a gente fica esperando que um time como a Rensga, que joga tanto assim, que gosta tanto assim da resposta, conseguisse responder, talvez um pouco melhor, as agressões que o time da Laude impôs, mas os objetivos saíram todos, quase todos, sem qualquer contestação, mas principalmente, acho que o grande ponto aqui de STV, é como fora de sintonia o time da Rensga tava, sabe, foi a iniciação do Zirig, acho que é nesse momento agora que a gente vai ver ali, se tivesse o Enga do lado, era estourar os céus, entendeu, era buscar a jogada aqui, mas não estão na mesma página, não estão fazendo as coisas juntos, na hora de sair do barão ali também, separaram os dois carregadores, e aí conseguiu um pick-off, o Dudes, tudo isso o time da Rensga precisa trabalhar, eu acho que é a agressividade, e aí ficar na mesma página todos os jogadores, confiar um pouco mais um nos outros, sabe, E acho que até nesse ponto que eu volto a falar, o time da Rensga tinha uma formação bem bacana, no circuito desafiante do ano passado, eles acabaram por manter no começo aqui do nosso CBLOL, só o Kiari no time, então eles reestruturaram todos os outros, as outras quatro peças, e a Rensga Academy faz uma boa campanha hoje no Academy, então, qual que é o motivo de continuar mantendo, não acho também que Frost Strike, o Enga, mais o Trigo, talvez teria valido a pena trazer a sinergia do Bydeck também, acho que a Rensga ali tem um plantel, é um plantel muito bom, eles precisam encontrar agora essa formação deles, porque eu queria ver a continuidade do trabalho, sabe, Napon, mas ainda tem todo o segundo turno para eles pela frente, já fizeram os jogos, acho que é um time que está evoluindo, e a Laude, por outro lado, acho que nessa partida, eles cumpriram aí o que eles tinham que cumprir, que era manter a ofensividade e puxar o gatilho nos momentos certos, se o time adversário está só se defendendo, você encontra o melhor momento, você encontra o melhor caminho, faz uma jogada e sai na frente em ouro, até porque se o adversário não está cobrando do outro lado, você está sempre saindo um pouquinho melhor no ouro, Pois é, eu também queria ver essa continuidade, um trabalho bem executado da equipe da Rensga, eu sei que eles têm potencial, bons nomes, então quem sabe no segundo turno ali, os Cowboys possam mostrar mais atividade, mais intensidade para a gente, mas agora o que a gente vai mostrar, é a nossa matemática do League of Legends, então vamos para o análise da partida, já serve para ver como foi esse fluxo todo da Laude, do início ao fim do jogo. Vamos lá, esse gráfico de ouro, acho que é uma coisa até, que está se tornando um pouco comum, aí nos jogos da Rensga, sabe, porque percebe, a gente falou que é um time que não está forçando tanto, para voltar o jogo para eles, então vê, dá um pulinho, aí a Laude estabiliza, dá outro pulinho, estabiliza, dá um pulinho, estabiliza, então, dessa forma, como eu venho dizendo, não dá para você ganhar jogos, a divisão de dano está bacana, o Enga fez uma grande partida, ele tentou segurar bastante, mas, o Velcro sozinho, ele só vai travar o jogo mesmo, ele não consegue, sem uma iniciação, ser o definitivo no jogo, na ponta. Exato, e eu vou falar isso um pouco, talvez um pouquinho, como experiência de jogador, já se vê, às vezes, a gente viu que o time da Rensga tentou jogadas no começo, que deram erradas, foi o NAR pulando para cima, foi abatido, foi a rota inferior também, fazendo essa jogada, foi abatido, então, talvez isso, chefe, mexa um pouquinho com a confiança, eu estou falando isso por experiência, porque já aconteceu comigo, não sei se é o caso da Rensga, é claro, mas eles precisam ir para cima, precisam tentar fazer essas jogadas, mesmo quando dá errado, porque, quando dá errado, a única chance de voltar é ir para cima de novo, mas do jeito certo. Pois é, exatamente, você dá as costas total, alguma coisa, você não vai conseguir a vitória, então, quem sabe, ali, a Rensga, fique com esse pensamento mais sincronizado, ali, para garantir essa vitória, mas quem estava sincronizado realmente com o seu time, foi o Milkio, meu amigo, pois é, chegou, subiu do Academy, venceu, e agora, a gente vai escutar um pouquinho dele com a Rafa, é daí, Rafa. Chefe, Milkio, parabéns por essa vitória, na sua estreia no CBLOL 2021, sem a que a Inha entrou no lugar do Donnart, do Donnart, e muitos deslizes que estavam sendo colocados, no time, estavam sendo colocados na mão dele, isso a gente via bastante, as pessoas comentando nas redes sociais, o que você acha disso? Não sei, tipo, eu entrei, só fiz o meu, só, não tenho o que falar do que aconteceu antes, eu entrei agora no time, comecei a treinar essa semana, então, tem mais o que falar sobre agora mesmo. Tá, e sobre a comunicação do jogo, você acha que melhorou com a sua entrada? Que esse era um outro ponto que as pessoas comentavam bastante também nas redes sociais. Eu não sei se melhorou, porque, tipo, eu não estava aqui antes, mas eu acho que a comunicação por ser completamente em português é uma coisa que é melhor. Vocês não chegavam a acompanhar os treinos, não jogavam juntos, não? É que os treinos eram simultâneos, eu treinava com a Academy, era sempre ao mesmo tempo, não dava para acompanhar muito. Beleza, então, já que o Céus também comentou na semana passada sobre a coletiva de imprensa, que eles precisavam levar mais a sério os treinos, essa semana, então, acredito que você treinou com a Laude, né? Como foram os treinos essa semana? Os treinos foram bons, a gente, teve um dia que a gente treinou até meia-noite, então, a gente deixou bastante essa semana para conseguir dar início ao trabalho comigo, assim, no time. Tá bom, então, parabéns por essa partida, pela sua estreia aqui no CBLOL 2021. Chefe, com você. Valeu, valeu aí, valeu Rafa, valeu meu Kyo, chegou vencendo aqui no CBLOL, veio do Academy, né? E como falou, Está jogando dele para frente, para trás, são outras perguntas, mas o que importa é que agora a Laude começou a vencer novamente e encerrou o seu primeiro turno. com vitória, uma vitória consistente, uma vitória rápida, uma vitória sem nenhuma dificuldade contra a equipe da Rensga, e vamos ver no dia de amanhã como Laude e Rensga vão vir para esse confronto de domingo, mas a gente sabe também, né, você vê aqui, mesmo com essas vitórias, o nosso dever chamar a responsa para um desses membros, é claro que não existe vitória sozinho, mas existe uma estrela que brilha mais forte nesse céu, e quem foi aí que brilhou mais forte no céu da Laude? Foi a estrela que está no céu do Dudão, porque está ali do ladinho do Celso, eu gostei demais também do jogo do Celso, mas acho que ele teve algumas jogadas que ele não estava no melhor posicionamento possível do Dudão, cara, o Dudão quando ele joga agressivamente, quando ele se dispara para encontrar os adversários na linha de trás, ele sabe o momento certo, ele sabe o momento de abusar, de ir para cima, de causar o dano, foi o top dano aí também do time da Laude, e por enquanto, essa caixa dele, muito forte, é o principal campeão dele aqui no CBLOL, e claro, como você falou também, com o apoio de todo mundo, acho que dá uma ajudada, mas esse cara está mandando demais, viu, chefe? Joga muito, joga demais, o Dudão está realmente fazendo dele, a Laude está confiando no seu atirador, está conseguindo evoluir como jogador cada dia a mais, o Dudz está aí há um bom tempo, cada vez entregando um jogo, cada vez mais consistente, e garantindo essa vitória para a equipe da Laude, mas meus amigos, falando em consistência, hoje, nesse sabadão, a gente tem um confronto muito consistente, o confronto, que atualmente, é o maior clássico do League of Legends brasileiro, não é na sequência, mas vem aí, daqui a pouquinho, PEN TZ, meus amigos, pois é, no terceiro jogo do dia, tradição dos dois lados, PEN Gaming, INTZ, a INTZ é a maior campeã, da história do CBLOL, PEN Gaming também, que tem diversas vitórias, representações em Mundial, conseguindo fazer ali, sempre aparições, e trazendo equipes, e uma torcida muito apaixonada, mas além disso, nesse momento, eles têm um duelo mais do que importante na Rota do Meio, de um lado, o nosso atual vencedor do Prêmio CBLOL, de melhor meio, e melhor jogador, o TNOLS, e do outro, o Envy, que também é um grande jogador, e tem um dilema sobre ele, seria ele o melhor midlane, não reconhecido pela torcida? Ofere-se a prévia do confronto. Eu acho um pouco complicado, eu falar que eu sou o melhor, tão cedo no campeonato, até pela nossa posição na tabela. Acho que dá pra colocar em, um top 3 fácil, de mid BR. Eu acho que o TNOLS é um jogador muito constante, tipo, ele tá sempre fazendo o dele. Em termos de lane, eu realmente acho que o Envy é um pouco mais forte. Tem algumas opiniões, bem diferentes dos, dos players. É isso, você já sabe, né? Se você quer ver os nossos vídeos completos, é só depois da transmissão, você correr lá no YouTube, do Law Esports BR, conferir tudo na íntegra, que passa aqui durante a transmissão, e esse confronto promete bastante, meus amigos. Não é só TNOLS e Envy, nessa rota do meio não, mas tem muita história, em todas as rotas desse PNTZ, e são equipes que estão buscando a redenção. E quando as equipes estão buscando, essa rota de se redimir, e encontrar cada vez mais o seu jogo, são jogos que prometem mais embate, e tentativas de superação, e quem sabe, alguns piques bem estranhos, que é o que a gente gosta de ver, ali nesse lane, além de tentar surpreender esses adversários. Mas como eu falei, não é só PNTZ que tem hoje não. É o terceiro confronto do dia, mas temos cinco por dia, então, confere aí o que vem na sequência. Abrimos o dia, com a vitória da LoL, de cima da Rennesga, mas logo na sequência, tem Kabum contra Cruzeiro, depois PNTZ, Vorex contra Red, e fechando o dia, e fechando o primeiro turno do CBLOL, FURIA contra Flamengo. Vocês não podem perder, como a gente falou, é dia de encerramento de turno. Então, a partir de amanhã, é o turno final, dessa primeira etapa, do CBLOL 2021, cada vez mais apertado, cada vez mais intenso, que vocês ficam sempre com a gente, a gente vai dar um intervalinho, mas o Gruntar vem aí, com a galera que vem também, fazer o segundo jogo, então fica com a gente, que o CBLOL vai, mas volta já.